Música A casa é sua, Ter Saúde. O Ter Saúde dessa semana saiu do cenário aí do A Casa é Sua e veio para as ruas de Três Lagoas. Eu vou contar agora a história da pequena Luana, ela que é filha da dona de casa, moradora treslagoense, Aline. Você sabe por quê? Porque eu vim até a casa dessa família para conhecer de perto a história da Luana, uma criança de oito meses de idade e que pela pouca idade nem parece, mas ela é uma guerreira. Ela lutou contra tantas dificuldades de saúde, problemas de cardiopatia, alteração genética no cromossomo 6, uma doença super rara e em meio a tudo isso, ela contraiu o Covid-19. Tudo isso com três meses de idade. E agora, ainda aos oito meses, ela sofre as sequelas deixadas tanto pela Covid quanto por essas outras duas doenças. E é aí que a gente veio até a casa delas aqui no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, para conhecer de perto um pouco da rotina dessa família e da história da mãe e filha. Bora conferir? Aline! Nessa consulta de rotina que eu estava levando ela, que era a cardiologista, a neuropediatra, lá a doutora Letícia percebeu um cansaço muito diferente, incomum, e falou para mim, leva ela urgente na doutora Monique, a cardiologista, tem algo errado. Levei ela na doutora Monique, nesse mesmo dia, a doutora Monique estranhou, falou, não, tem alguma coisa errada, vamos encaminhar para Campo Grande, para Santa Casa. Vai lá para a auxiliadora que a ambulância vai te levar para Santa Casa. Eis que no meio do caminho, o quadro de saúde foi piorando. A pequena Luana respirava cada dia com mais dificuldade e o que a família sequer esperava era ser diagnosticada com Covid-19, no ápice da pandemia, em abril deste ano. Aí fez o exame e no dia 7 de abril, deu o que é positivo para a Covid, né? Daí foi que a luta começou, mais ainda, né? Aí eu fiquei pensando, e o coração, e o coração? Perguntando. Os doutores, vários médicos, né? Vieram falar para mim, mãe, esquece o problema de coração. O foco agora é tratar o Covid. A pequena Luana tinha menos de 3 meses quando contraiu o Covid. E daí para frente, mais uma luta foi travada por ela. Foram 100 dias internada. 48 desses 100 dias, ela passou entubada, respirando somente por aparelhos e se alimentando por meio de sondas. Aí o médico chegou em mim, lá na Santa Casa, e falou Mãe, ó, a gente vai entubar, mas a gente não dá garantia nenhuma. Ela falou, ela tem 72 horas de vida, ela está muito mal. E nesse momento já era 100% que ficou mais comprometida? Nesse momento já era 100%. Na UTI que eu fui visitar ela, porque era só visita, né, de meia hora que eu tinha com ela. Aí o oxigênio estava 100%. A doutora chegou em mim e falou Mãe, ela está respirando só por aparelho. Ela não está respirando por ela. A gente não sabe o que vai acontecer, se ela vai conseguir, falou para mim. Tinha dias que eu chegava lá, a médica falava que talvez no outro dia ela não estaria mais com a gente, porque ela estava muito mal. Aí com a tomografia, a médica perguntou se eu tinha conhecimento da hérnia que ela tinha, diafragmática. Eu disse que não, que não tinha conhecimento, porque aqui em Traslagoas não descobriram essa hérnia, né. Aí lá descobriu que é o músculo que separa os órgãos da barriga com os órgãos de cima. Tudo que era de baixo subiu para cima, onde dificultava a respiração dela. Comprimia o coração. Comprimia o coração e o pulmão. A bebê completava três meses e lidava com a cardiopatia, com a espera de uma cirurgia para a retirada de duas hérnias que comprometiam vários órgãos e com as sequelas deixadas pelo coronavírus. Além disso, o diagnóstico de uma das alterações genéticas mais raras no mundo, a síndrome do cromossomo 6. A chance de sobreviver era quase nula, segundo os próprios médicos. Mas o milagre, ele veio. Eu nunca pensei que eu ia perder ela. Eu tinha certeza que ela ia conseguir. Porque, assim, depois de tudo, dos 48 dias, eu pensava, ela venceu o Covid, né. Que foi, assim, a gente viu tantas pessoas perdendo a vida, né, tantas famílias. E ela estava ali. Firme, forte, né, tentando, lutando pela vida. E eu tinha certeza, eu tinha fé em Deus que ela não ia perder a vida, que ela ia conseguir vencer. E ela venceu, né. A doutora me chamou, falou assim pra mim, mãe, eu tenho uma notícia que nem você vai acreditar. Ela falou, se você acredita em milagre, se você tem uma religião, você continua orando, porque sua oração está chegando até aqui. Desde junho, em casa, mãe e filha passam as 24 horas do dia juntas, sem desgrudar um minuto. A Luana venceu a Covid e retirou as duas hérnias. Agora, ela precisa de tratamentos específicos e caros para entender qual tipo de acompanhamento terá que receber pelos próximos meses. Aí, aqui, ela tinha que fazer os acompanhamentos com o cardiologista, neuropediátrica, geneticista, nutricionista, fisioterapeuta. Aqui são os acompanhamentos que ela deveria fazer, né. Aí, ela está fazendo acompanhamento com a cardiopediatra, a neuropediatra e a físio, aqui em Tralagoso, né. O que mais demanda, assim, são as consultas que vão ser constantes, não vão parar, né. Vai ser até a idade adulta e as consultas são de alto custo, né. Eu, no momento, estou desempregada, não tem como trabalhar com ela nessa situação, não tem com quem deixar. Tem que ser eu para cuidar dela. Pelo SUS, eu consegui só a neuro. Neuropediátrica. Neuropediátrica. Que tem consulta plana. Agora, só em janeiro. Porque, assim, demora muito tempo, entendeu? Fora os exames que ela tem que fazer aqui. Toda consulta pede exame. Aí, precisa de fazer os exames. E os exames, assim, tem um exame que ela não fez que é muito, para mim, é um custo muito elevado, né. E esse exame seria diferencial em quê? É para saber o que ela vai ter. O que vai? Igual você me perguntou. Lá na frente. Possíveis reflexos. Isso. Esse exame mostraria? Mostraria. E qual é o custo dele? Ele custa R$ 3 mil, esse exame. R$ 3 mil. É um exame que você tem pressa em fazer, então? É um dos exames que eu tenho pressa, fora o exame da audição, que ela precisa fazer. O médico falou assim, porque urgente. Por quê? Vamos supor que ela precisa usar o aparelho, né. Aí, já corre atrás do aparelho de audição, para ela poder interagir. A mãe está impossibilitada de sair de casa para trabalhar e aceita todo tipo de ajuda. Quem quiser ajudar a família, pode doar qualquer valor por PIX para o número 743-570-18153. Oкеá e aí Oкеá e aí Oкеá e aí A妳 Transcrição e Legendas Pedro Negri